Dream Records Fim de baixa luta como o Pipo Por isso é que eu luto e acredito Que tudo dá certo e veredito Já ninguém me tira do caminho Mandando faca pros meus vizinhos Não acreditaram no escurinho E os dentes durados tipo cari A trabalhar pra comprar Ferrari Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari Lembra quando eu disse não desiste? Mano insiste, meteste preguiça e resististe Quando dei por ti brata sumiste Agora pergunto quem é o louco Olha o foco, por isso é que eu dei minha luz O brata focado no mano e não nas damas Hoje eu sou doce tipo cana Enquanto teu foco é só na fama Eu dou mesada na mão Mas não já fui Ninguém apaga minha luz Sou mau tipo Jesus Porque eu carrego a minha cruz Mas calma, tô a fazer som com alma Já nem falo de fama Porque eu tô aqui pela grana Já não tô nesse nível Na estrada queimar combustível Porque a minha mudança é visível Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari Eu sou papo pra fazer o que eu não levo a sério Quando eu entro eu ponho ordem no recreio Tu melhor do que eu Eu não acho nem creio Até sou bonito Mas dizem suego feio A queimar combustível Num carro que sabes qual é Tu estás no topo Mas não tô a te ver Pois é, se eu me estressar Tu não vais querer ver nem ouvir O AF nem bebida Mas não a consumir A bombar pra comprar um Ferrari Depois conduzir uma da faca do reira Já não vai curtir Porque é que odeia se eu não te pedi Quando eu cuspo esses manos aprendem Meio parte são nabos Então não entendem As cenas que eu trago nos versos Já não arrefece Sou assim desde o berço Sou duro like jazz Pra eu pago o meu preço E não venhas com histórias que eu não vou ouvir Focado no money tu estás a dormir Pra comprar o Rari vou ter que bulir Porque eu... Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari Ferrari, Ferrari, Ferrari A trabalhar pra comprar Ferrari Ferrari, Ferrari, Ferrari Ferrari, 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 Ferrari Legenda por Sônia Ruberti